Olá caros amigos e amigas, o meu nome é Bruno, eu sou do canal Relatos do Frank. O meu nome é Samuel, do canal Relatos do Sam. É com muito orgulho que anunciamos a vocês nosso projeto em parceria, o nosso canal chamado Narrativas Assombradas. Lá iremos narrar relatos e também contos de terror dos mais variados tipos. Visitem o nosso canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Certifique-se de ativar o sino das notificações para sempre receber em primeira mão os vídeos do nosso canal assim que estrearem. Fiquem ligados que vai ter muita coisa boa por lá. Um forte abraço a todos. Boa noite. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite a todos. Sou o Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu em 2021, na casa de minha irmã. E detalhe, ela é uma pessoa que fala vários palavrões, e que não vou mencionar aqui quais são. Pois como já contei em outros relatos, palavrões são entidades. E para quem não sabe, cada vez que é mencionado um desses nomes, você faz um convite para essas criaturas do mal irem na sua casa e também para a sua vida. Pois bem, a minha sobrinha mora no mesmo terreno de sua mãe. Em uma certa noite, ela estava passando em frente ao quarto do seu irmão, e viu algo que a deixou aterrorizada. Era um ser de capa preta, e que estava em cima da cama do meu sobrinho, com as mãos na garganta dele. Não era humano, porque a cara dessa criatura era esquelética. Uma cara de caveira. Só tinha um buraco dos olhos, e como uma luz onde era para seus olhos. Mas minha sobrinha é muito religiosa, e teve coragem de fazer uma oração, que expulsou aquilo do quarto do seu irmão. Ela me contou que ele já estava ficando sufocado, e por poucos segundos, se ela não tivesse entrado no quarto, a criatura teria tirado a vida dele. Meu sobrinho acordou assustado, sem saber o que tinha acontecido com ele. E mais um detalhe. Antes da minha irmã comprar essa casa, um antigo morador foi encontrado em estado de decomposição dentro da casa. Inclusive, já contei isso num relato anterior, sobre esse mesmo lugar. Está no canal do meu amigo Sam. Quem tiver curiosidade, é só procurar o que tem sobre o caso. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Christian. Hoje eu vou contar meu relato que aconteceu comigo. Eu tenho dez anos. Mas quando isso aconteceu, tinha meus cinco anos. Naquela época, ainda dormia com minha mãe. E foi assim. O meu pai saiu para trabalhar. Era umas seis e pouca da manhã. Quando ele saiu, eu e minha mãe ficamos dormindo. Mas quando deu lá para as sete horas, me virei para o lado. E vi uma menina de olhos laranjas e toda branca. Quando a vi, comecei a chorar. A minha mãe acordou assustada. Mas logo falei para ela o que tinha acontecido. E que aquela menina estava debaixo da cama. A minha mãe procurou a casa toda. Mas não encontrou nada. Depois ela saiu para trabalhar. E me deixou com minha tia. Lá ela me deu um nescau para tomar. Mas quando fui pegar, vi uma menina toda preta com os cabelos curtos. Nunca vi uma coisa daquelas. De tão assustado, chorei novamente. Foi muito assustador. A minha tia morava do lado da minha avó. Minha avó chamou o pessoal da igreja para vir aqui em casa. E depois que eles vieram, nunca mais vi nada do tipo. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado. Boa noite. Eu me chamo Marcia Montes. O que irei relatar a seguir aconteceu na década de 90. Nessa mesma época, eu morava em Nova Iguaçu. Em um bairro chamado Cobrex. Que não era tão habitado assim. Eu gostava de criar muitas galinhas. E até então, nunca tinha me acontecido nada. Aliás, eu nem acreditava que lobisomens poderiam existir. Para mim, era só coisa de folclore brasileiro. Até que numa noite, isso mudou. Um dia, já de tardezinha. A minha filha de criação resolveu ir lá para minha casa passar uns dias. E eu fiquei muito alegre com isso. Então, assim que chegou a noite, jantamos e logo fomos dormir. Mas quando foi de madrugada, comecei a escutar as galinhas cacarejando. Criávamos muitas galinhas de várias raças. Mas até então, não me importei tanto. Pois estava meio adormecida. Foi quando a minha filha disse para meu esposo que tinha alguém roubando as galinhas. Só então que todos da minha casa se acordaram. Bem, eu tinha uma varanda que era uma divisória para o quintal. Lugar esse onde ficava o chiqueiro desativado. Onde muitas galinhas ficavam ali. E outras em cima das árvores. Então resolvemos ir até o quintal. E o meu marido ainda disse assim. É hoje que eu pego quem rouba as minhas galinhas. Eu até respondi ele dizendo que devia ser alguns garotos. Porque lá ficavam alguns andando de noite. Com isso, nós olhamos pelo quintal. E não vimos nada, aparentemente. Só então que fomos até o chiqueiro desativado. Lugar onde elas ficavam agachadinhas. Foi então que me veio a ideia de botar a cara dentro do chiqueiro. E assim que coloquei a cabeça lá. Eu dei um salto para trás. Pois vi um vulto preto ali dentro. E no reflexo, acabei pulando para trás. Aquele bicho estava com uma de minhas galinhas na mão. Eu estava armada com um pedaço de madeira. Mas não tive nenhuma reação. Fiquei perplexa ao ver aquele cachorro enorme na minha frente. Com aqueles dentes pontiagudos. E olhos vermelhos. Aquele bicho não fazia nada com meu marido. Ele só olhava fixamente para mim. Além de não fazer nenhum som. E não fazer nada. Só estava parado. Olhando para mim. Mostrando aqueles dentes enormes. Fiquei apavorado com aquilo. E perguntei ao senhor dentro de mim. Como eu sairia daquela situação. Nessa época eu era cristã. E foi aí que escutei aquela voz. Pedindo para eu clamar pelo sangue de Jesus. E não sei de onde tirei forças. Gritei alto e em bom tom. Tu vais sair daí em nome do senhor. Pois o sangue de Jesus tem poder. Só então que ele pulou e saiu de dentro do chiqueiro. E podemos ver melhor aquele bicho. Que ficou a cerca de 5 metros da gente. E vi quando ele passou por nós. Todo desengonçado. O que mais me chamou a atenção naquilo. Foi as suas pernas. Que eram invertidas. Só ficamos ali. Olhando ele pegando seu caminho. E logo depois correr bem rápido. Bom pessoal. Como prometido. Daqui em diante deixarei o áudio da própria Márcia. Narrando seu relato. Que me enviou via WhatsApp. Fiquem agora com o restante desse relato cabuloso. E nós podemos vir ver. Ele pulou e ficou mais ou menos 5 metros. Entre a gente. E eu vi quando ele passou. Todo desengonçado. Com aquela pata invertida. O que mais me chamou a atenção. Nele foi aquelas patas. Horrendas. Divertidas. E ficamos perplexos. Olhando. E ele foi pegando o caminho. Ela tinha um caminhozinho. Ele foi pegando o caminhozinho. Foi andando rápido. E nós entramos para dentro de casa. Meus filhos ficaram apavorados. Porque o muro tinha buraco. E eles estavam olhando no buraco. Apavorados. Esperamos de clarear. Para ir até o chiqueiro novamente. Chiqueiro desativado. E quando chegamos lá. As galinhas estavam. Elas não estavam dilaceradas. Mas estavam sem uma gota de sangue. Minha filha. Foi embora naquele mesmo dia. Ela ficou tão nervosa. Tão apavorada. Ela não ficou mais aqui. O que que era aquilo. O que que era aquilo. E as filhas dela chorando. Meus filhos apavorados. Eu sei que... Ela foi embora. Eu cheguei a comentar isso com uma senhora. A senhora da igreja. Ela falou. Minha filha. Isso aí. É coisa do cão. Aí. Ela me deu até um óleo ungido. Para me ungir. As minhas portas. A parede da minha casa. Ela falou. Coloca isso. Em nome de Jesus. Ele nunca mais vai voltar. E realmente ele não voltou mesmo não. Mas eu desconfio assim. Que era o meu vizinho. Porque quando eu... Quando eu 5 horas da manhã. Vinha ele subindo do mesmo caminho. Que esse lobisomem pegou. Ele estava de sorte. Sem camisa. Ele deu um bom dia. Sorriso assim. De banda. De lado. Bom dia. Eu falei. Bom dia. Acordaram cedo hoje. Eu falei. É. Pois é. Mas nós relatamos para ele. Aí ele ficou rindo. Aí ele falou assim. Vocês vão queimar a galinha. Porque a gente estava queimando a galinha. Era muita galinha. Morte. Eu falei. Você não quer levar para você. Aí ele falou assim. Eu devo. Se quiser. Se me dá. Aí meu marido. É melhor não. Aí fizemos a fogueira. Ele foi. Para a casa dele. Entendeu? Esse é um meu relato. Que hoje. Porque para quem. Não acreditava. Em lobisomens. Achava que era. Folclore. Lembro do folclore brasileiro. Mas. Engana-se. Eles existem sim. Boa noite. Vou contar um relato. O que aconteceu comigo. Atualmente moro em Parnaíba. Que fica no Piauí. Tenho 19 anos. Porém. Isso que vou relatar. Aconteceu quando eu tinha meus 15 anos. Esse caso aconteceu numa região rural do Pará. Não lembro o lugar direito. Por fazer muito tempo. Eu estava em casa. Eu estava em casa. Eu estava normalmente jogando no meu Playstation 2. Quando alguém bateu no meu portão. Me levantei e fui ver quem estava ali. E eram meus amigos. Que já foram logo dizendo. E aí cara. Beleza. Nesse final de semana. A gente está indo para um sítio. Ele fica a uns 16 quilômetros daqui. É do avô do Bruno. Eu sabia daquele sítio que era do avô do Bruno. Comigo meu. E por conta do avô dele ser debilitado de saúde. Praticamente abandonou o sítio. Na hora eu aceitei o convite. Nada podia ser melhor que um sítio com lagoa. E fruta fresca direta do pé. Marcamos de partir num sábado de manhã. Chegamos lá. E o Lucas já foi organizando e limpando tudo. O Thaleson foi verificar a energia. E estava tudo funcionando. Comemos algo simples naquele dia. Pois no domingo iremos fazer um churrasco. Então almoçamos. E fomos organizar outras coisas. Colocamos uma música e ficamos limpando a casa a tarde inteira. Então quando foi de noite. Comemos o restante do almoço. E fomos nos deitar nos colchões no chão mesmo. Pois a casa estava bem limpinha. No outro dia fizemos o bendito churrasco. Lá para as 1h30 da tarde. O nosso amigo Paulo falou o seguinte. Pô. Seria da hora uma fruta do pé. E o Bruno disse que é mais ou menos um quilômetro dali de um cajueiro. E que se a gente quisesse poderíamos ir lá pegar alguns. E todos nós concordamos e fomos. Depois de meia hora a gente já tinha comido muito caju. E também tínhamos as sacolas bem cheias. Não só de caju. Mas de outras frutas também. Foi aí que uma caminhonete amarela vinha se aproximando. E parou e desceram três caras. Sendo que um deles ficou em cima dela. E eles já foram dizendo. Essas terras aqui tem dono, viu? Peguem o beco. Nos desculpamos e quando íamos embora. Um dos caras disse assim. Vocês não vão levar essas frutas. E logo Bruno respondeu. Ah senhor, desculpa. Nós vamos embora. Mas levaremos as frutas também. Assim que ele terminou de falar. Tomou um murro em cheio no seu nariz. Que o fez cair no chão. Enquanto Paulo socorria ele. O Lucas foi para cima dos caras. Eu tentei ajudar. Mas logo levei um chute que me derrubou. O Lucas levou um tapa com tanta força. Que quebrou seu óculos. Mas no movimento rápido. O Thalisson deu uma pedrada. Em um daqueles caras. Que também caiu. E os outros foram ajudar ele a se levantar. E aquele sujeito disse. Isso não vai ficar assim não. Todos vocês vão pagar pelo que fizeram. Então eles entraram na caminhonete. E foram embora. Ajudamos o Bruno. Pois ele foi o que tomou a porrada mais violenta. Quando chegamos na casa. Tomamos um banho. E fomos conversar sobre aquilo. Tanto que ninguém queria jantar. Lá para as oito horas da noite. O Paulo disse assim. Vamos dormir cedo. Pois não estou com um bom pressentimento. Concordamos. E fomos logo dormir. Eu peguei no sono rápido. Pois estava cansado. E me recuperando da dor do chute. Foi quando lá para as duas da manhã. Todos nós fomos acordados. Com uma correria do lado de fora da casa. Então Thalisson disse. Só pode ser aqueles caras. E completou dizendo. Já aí. Me dá o facão. Que hoje eu arranco o braço de um daqueles cretinos. E a frase dele foi parada por um chute na porta. Que a fez ir ao chão. E de lá pula um bicho cheio de pelos amarronzados. Tinha os braços maiores que as pernas. E era alto e bem forte. Então Thalisson deu uma facãozada naquilo. E o Lucas completou com pauladas. Que na hora do desespero arrancou de um móvel velho. O Bruno. Eu. E o Paulo. Começamos a jogar copos e pratos nele. Mas o bicho continuava de pé. Tanto que deu um murro no Thalisson que ele desmaiou. O Bruno tendo um pouco de conhecimento sobre lobisomens. O Lucas gritou pedindo o facão. E o Lucas se jogou no chão e lhe passou ele. O Bruno num ato de coragem enfiou com toda sua força o facão na garganta do bicho. Que deu um murro. E arranhou o braço do Bruno com suas garras. E correu para o meio do mato. O Bruno estava com tanta adrenalina que não sentia dor em seu braço. O Thalisson acordou e pegamos nossas coisas. E colocamos tudo no carro. Amarramos um pano no braço do Bruno. E fomos embora dali. Quando chegamos na cidade fomos direto para o hospital. Falando que foi um ataque de onça. E o Bruno passou dois dias naquele hospital. Pois eram arranhões de quase dois centímetros. Depois disso nunca mais fomos naquele sítio. Após um tempo eu soube que acharam o corpo de um cara com facão cravado em seu pescoço. E com certeza aquele era o lobisomem em sua forma humana. Nós não fomos ver o corpo. Mas tínhamos a plena certeza que era um daqueles cara. Com isso o avô do Bruno bem debilitado de saúde. Deu a ordem para demolir a casa. Pois ela já era bem velha. E depois disso me mudei para o Piauí. Ainda hoje continuo falando com meus amigos de lá. Porém, nunca mais fomos para a zona rural. Boa noite. Boa noite. Sou o Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Dessa vez é de um amigo meu. O seu Otávio. E contarei o relato a partir de agora como se fosse ele. Era 1990 em uma fazenda aqui no Paraná. Nós estávamos roçando pasto, fazendo a cerca da propriedade, que era muito grande por sinal. Tinha mais de 500 alqueires. E como os outros companheiros só iam chegar depois de uma semana. Só eu e mais um outro companheiro, chamado José, começamos logo o serviço. Depois de limpar toda a casa em que íamos ficar, veio uma notícia para meu amigo. De que ele tinha que ir para a cidade. Pois a sua esposa estava em trabalho de parto. Então fiquei sozinho na casa aquele dia, que só tinha um bico de luz que ficava na cozinha. Pois bem. Chegou a noite e eu estava nessa dita cozinha. Na hora em que fui para o meu quarto descansar, o assoalho levantou do nada. E detalhe, as casas antigas de madeira eram bem fortes. Assoalhos pregados em toras de peropa. Não estava empenado. E nem uma madeira solta. Bom, estava muito quente naquela noite. Mas de repente o ar ficou gelado. E senti uma mão gelada nas minhas costas, que me deu um tapa. Meu cabelo arrepiou. E peguei as velas e acendi em cada cômodo escuro da casa. Mas algo sinistro aconteceu. As velas acendiam e apagavam. Então corri para meu quarto e acendi duas velas. Foi quando me deitei na cama que comecei a ouvir lá fora. Algo socando no pilão. Aquilo durou muito tempo. Até que enfim parou. Mas quando achei que tinha acabado, teve uma pancada forte na parede. Naquela noite não consegui dormir de jeito nenhum. E as coisas estranhas continuaram a acontecer. Só no outro dia, pela tarde, que o José voltou. Contei para ele tudo o que tinha acontecido. Mas o José não acreditou em nada que eu disse. Ainda depois foi dizendo. Tenho uma cartucheira carregada. Qualquer coisa eu taco fogo na assombração. Mas ele não fez nada disso. O tempo passou e a noite novamente chegou. E fui para o meu quarto. E o José escolheu um quarto perto do corredor. Foi quando a mesma coisa do dia anterior aconteceu. O barulho de socar o pilão. O José abriu a janela e clareou com a lanterna a mão do pilão. Que levantava e batia sozinho. Quando ele viu aquilo, ficou branco igual farinha de trico. Rapidamente fechou a janela. E já deram uma pancada forte na parede. Ele correu até meu quarto desesperado me chamando. Perguntei o que estava acontecendo. E assustado, ele me disse. Você não ouviu? E eu disse que não tinha ouvido nada. Foi então que ele me contou tudo. Bom, depois de uma semana o pessoal já estava na casa também. Contando com a gente tinha mais de seis pessoas. E depois de mais um dia de serviço fazendo cerca e roçando pasto. Eles tiveram uma ideia muito absurda. Caçar na quaresma. Eu ainda avisei que na quaresma não se pode fazer tal coisa. Mas nenhum deles me deram atenção. E para não ficar sozinho na casa assombrada. Eu resolvi ir junto com eles. Depois de passar por um lugar cheio de espinho arranha-gato. Faltava poucos metros para chegar na ceva de bichos. Foi quando algo sinistro aconteceu naquele lugar. Nós vimos uma luz forte em volta de um toco. E um deles disse. Deve ser alguém caçando em nossa ceva. Vamos lá expulsar. Mas quando chegamos perto desse toco. Não tinha nada lá. Estava tudo normal. E o mais que depressa fomos para casa. Esse foi o relato do seu Otávio. Que me contou e agora contei para vocês. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Boa noite. Novamente, quem escreve sou eu. O Roger. Há poucas semanas atrás enviou relato do cão da Tucunduba. E disse que enviaria outro relato. Do lobisomem que levou o filho do amigo de meu avô. E caistou eu para cumprir com minha palavra. Bom, essa história me foi contada pelo meu falecido avô. E também pelo amigo dele. Que teve o filho levado por um lobisomem. Como dito no relato anterior. O meu avô nos contava muitas histórias. E de companhia ele tinha um amigo chamado Manel. Popularmente conhecido como Manel Preto. Pois o mesmo passava o dia todo na calheira de carvão. E voltava para casa todo encartido por causa do trabalho. O Manel era muito amigo do meu avô. E quase todos os dias ia até a casa dele para ficar numa prosa até umas horas. E numa dessas idas ouvimos sua triste e macabra história. Que me deixou sem dormir por noites. O Manel tinha sete filhos. Como dito por ele, eram oito. Pois o caçula da família havia sido levado por uma criatura. Que se foi com ele e nunca mais voltou. Ficamos bastante assustados só de ouvir aquilo. E então ele começou a falar. Eu me casei em 1932. Tinha 17 anos na época. A minha esposa Maria estava grávida do nosso primeiro filho. Com isso arrumamos uma casa para as bandas do Madeira. E ficamos morando por lá até aquilo acontecer conosco. A vida ia bem. Apesar dos pesares que passávamos no meio do nada. Mas ali a vida era boa para a gente. Após passar alguns anos, eu já plantava em uma vazante. E criava alguns animais. Sem contar que já fazia carvão nessa época. E a gente já tinha os oito filhos. Sendo que o caçula tinha sete meses. E o mais velho, dezesseis. Era abril de 1948. Nunca vou me esquecer dessa data. Pois foi quando parte de mim morreu. Eu era muito solícito com viajantes e pessoas que trabalhavam na roça. E muitas vezes levei amigos e até desconhecidos para almoçar em minha casa. Mal sabia eu que essa bondade seria o pior erro da minha vida. Certa vez, depois de uma chuva forte que caiu na região. Um andarelho bateu em minha porta pedindo comida. De pronto, pedi para minha mulher trazer um prato de feijão com farinha. E dei ao homem, que comeu tudo lambendo os beiços. Aquele sujeito, apesar de ser estranho, não me pareceu ser uma má pessoa. Era tão magro que se viu os ossos da face. Pedia que nem carniça. Mas era muito conversador. E nem me toquei que ali, ele já estava pondo o seu plano macabro em prática. O homem perguntou se eu era o dono da casa. Perguntou dos meus filhos e que horas eu trabalhava. Inocentemente, respondi tudo a ele. Já perto do anoitecer, o homem foi indo embora. Eu ainda ofereci estadia para ele naquela noite. Mas o sujeito parecia apressado. Pegou uma mão cheia de farinha e uma rapadura que dei. E saí o rumo da estrada de terra que tinha perto da minha casa. E nem dei tanta atenção assim. Pois nada tinha me acontecido. Então o tempo foi se passando. E depois de uma semana, um dos meus meninos amanheceu doente. O menino estava esmorecido. Com os olhos fundos. E sem comer e nem beber. Temendo pela vida dele, eu fui até um rezador que tinha na região. Mas isso já era final de tarde. Nem me dei conta que minha esposa ia ficar sozinha com os nossos filhos. Mas ali, na hora da emoção, eu só peguei a carroça e saí. A viagem para a casa do rezador foi em torno de duas horas. Tanto de ida como de vinda. Mas nesse meio tempo já era tarde. Aquele demônio já tinha atacado a minha casa. Quando cheguei, a primeira coisa que eu vi foi a minha mulher chorando na porta. Corri de encontro dela. E perguntei o que tinha acontecido. Mas pelo choque do momento, ela não dizia nada. E foi quando vi a rede do meu filho caçula rasgada. Que percebi o motivo do seu choro. Como ela não falava nada, perguntei para o meu filho mais velho o que tinha acontecido. E ele disse que num descuido que ela deixou a janela aberta para entrar uma fresca. Aquela aberração entrou e carregou o nosso filho. Sem quase ninguém perceber. Quando soube daquilo, eu corri feito doido naquela estrada. E embrirei no mato. E fiquei gritando a noite toda. Mas já era tarde. O bicho já ia longe com o meu filho. Ainda procurei por ele no outro dia. Porém, não encontrei nada. Cheguei a ir até a delegacia. Mas lá, levei foi um escarão do delegado. Que me chamou de mentiroso. E me mandou registrar meus filhos que estava tudo que nem de gente. Pois nenhum deles tinha certidão de nascimento. Eu fiquei arrasado. Doe e angústia era o que eu sentia. Pois ninguém acreditou em mim e na minha família. E por anos, afoguei o luto no álcool. Sempre procurando pelo sujeito que bateu em minha porta naquele dia. Pois ele, com certeza, era um lobisomem. Vivi lá pelo madeira por mais uns três anos. Até não aguentar de tristeza. Ir para a juazeira e registrar os meninos. E logo depois vim morar aqui. Onde estou até hoje. E que sirva de lição para cada um de vocês. Dê um prato de comida. Ofereça o café. E dê um copo d'água a quem perdi. Mas nunca diga sobre sua vida a ninguém. Pois não sabemos quem é amigo ou inimigo. O seu manel preto se encheu de lágrimas quando contou esse caso. Que apesar de não ter tantos detalhes de como foi. Marcou muito em minha vida. Pois de noite eu tinha o hábito de abrir a janela para entrar uma fresca. Mas depois que eu vi aquela história. Eu ficava com calor. Mas nunca mais abri a minha janela. Seu manel faleceu em 1992. Três anos depois do meu avô. Os seus filhos que estão tudo velho hoje em dia. Talvez ainda lembrem desse caso. Do lobisomem que levou o filho do seu manel. Do lobisomem que levou o filho do seu manel. Do lobisomem que levou o filho do seu manel. Do lobisomem que levou o filho do seu manel. Do lobisomem que levou o filho do seu manel. Boa noite. Eu me chamo Fernando. O relato que irei contar passou de geração a geração em minha família. Pois foi algo que aconteceu com meu bisavô. Que contou ao meu avô. Que contou para meu pai. E ele contou para mim. E essa história aconteceu quando meu bisavô. Tinha acabado de se casar com minha bisavó. Pois os dois juntos. Viram aquele ser. A minha família sempre viveu da roça. Nós criamos vacas, carneiros, porcos e galinhas. Para consumo próprio mesmo. E não é diferente hoje em dia. Pois eu também criou animais. Mas isso se deu lá em 1954. Com o meu bisavô. Que quando se casou com minha bisavó. Ganhou do pai dela uma fazenda bem grande com algumas cabeças de gato. Além de uns porcos para os dois terem como se manter. Mas só que o meu bisavô não conseguia dar conta da fazenda inteira. Pois ela era muito grande. E por isso. Ele vivia contratando gente para ajudá-lo. Mas pelo trabalho ser pesado. Era difícil alguém durar. Pois tinha que cuidar dos animais o dia inteiro. Mas teve um homem que aguentou o tranco. E foi justamente esse homem que virou um pesadelo na vida de meus bisavós. Esse homem quando chegou. Dizia que era a lei da região mesmo. Mas que depois do ocorrido foram saber da família dele. Mas ninguém encontrou nada. Ele era um total estranho. Esse homem soube que estavam contratando o caseiro na fazenda. E foi lá atrás de saber do emprego. Pois tinha salário. Comida. E ainda moradia. Era a oportunidade perfeita para quem não tem nada. E foi tudo nos conformes. O homem trabalhava bem. E nunca deu trabalho. Só que depois que meu bisavô contratou esse homem. Coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram algumas galinhas que amanheceram mortas. Mas dava para explicar tal fato por conta das raposas. Que tinha muitas por ali. Só que os porcos e os bezerros também começaram a amanhecer mortos. Todos esquartejados. Foi aí que meu bisavô chamou o caseiro para ficar de guarda com ele. Porém. Sempre que chegava a noite de quinta para a sexta. O homem inventava uma febre. Ou uma dor de dente para não ficar vigiando. E justo na noite em que eles não ficavam de vigília. A matança continuava. Foi então que meu bisavô junto de minha bisavó. Resolveram ficar de tocaia por conta própria. Para ver se pegava o bicho que estava fazendo aquilo. Sendo que nessas alturas eles já estavam suspeitando do homem. Que estranhamente não queria de jeito nenhum vigiar nas quintas-feiras. Foi então que em uma noite de quinta para a sexta. Novamente eles convidaram o caseiro para ficar de guarda. Mas como de sempre. Ele se negou. Diz que estava se sentindo mal. Meu bisavô falou que estava tudo bem. E que podia deixar para outro dia. E diz que iria dormir. Só que ele não foi. Ficou acordado debaixo do apendre com um espingardo em sua cadeira. E então o tempo foi se passando. Até que deu meia noite em ponto. Hora em que o caseiro saiu correndo de sua casa. Indo para a pocilga dos porcos. Foi então que meu bisavô esperou ele entrar. E foi atrás para saber o que aquele homem iria fazer ali aquela hora. Quando ele chegou na pocilga. O homem não estava lá. Só tinha uns porcos. Mas meu bisavô foi contar. E tinha nove porcos. E não oito. Que eram os porcos que restaram. E foi nessa hora que aquele bicho deu as caras. De repente. Um dos porcos ficou de pé. Como um homem. E era muito mais alto que meu bisavô. Ele vendo o estranho ser. Deu um tiro no bicho. Que soltou um grunhido de porco misturado com um ronco muito alto e bem feio. Aquilo correu para cima de meu bisavô. Só que minha bisavó estava perto. E também atirou na criatura. Que com dois tiros saiu correndo de quatro que nem um cavalo. E deu para perceber que metade daquela coisa era gente. E a outra era porco. E mesmo com medo eles seguiram um rastro de sangue do bicho. E o encontraram morto em uma estrada de terra. Que tinha ali. Próximo da fazenda. Mas ele não era mais aquele ser. Aquela besta. Era o caseiro da fazenda. De fato. Era ele quem virava bicho. E juntos os meus bisavós mataram ele. Foi então que meu bisavô chamou a polícia. E contou tudo a eles. E obviamente foi preso. Mas logo foi solto por agir em legítima defesa. Pois enquanto aquele homem era aquela besta. Havia mordido seu braço. Sem contar que nem na delegacia haviam encontrado rastros daquele homem. E o mesmo foi enterrado como indigente. Eu não cheguei a conhecer os meus bisavós. Pois eles morreram quando eu nem tinha nascido. Mas sei que eles foram bastante corajosos. De enfrentar aquela besta sozinhos. E até hoje essa história é contada em minha família. Do homem que virava um porco. Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. Te convido a se inscrever no canal. Apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho. Para não perder nenhuma notificação de vídeo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.